E aí E aí Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Começando mais um react aqui no canal Eu sou o Maloy e já deixa seu like Compartilha e se inscreva no canal caso você não for inscrito Então calor Desgraçado rapaz do céu Tem até um aparelho aqui do meu lado Está ventilando, mas olha Está ajudando muita coisa não Então bora ali Bora rir Com esses gatos engraçados Bora Sacanagem Eita Nossa, a cara do garoto Eu não encontrei E eu vou matá-lo Não pode rir que o gato ataca Olha isso Olha isso Que doida Ah, filhotinho O que é isso? Eita, eita Eu quero ir devagarzinho O gato vai te pargarzinho Eita, eita, eita Eita, eita Eita, eita Eita, eita 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 Eita, eita Eita, eita Eita, eita, eita Eita, eita, eita Tome! 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 Ué? O que é isso? É um gato do nada público. Pode ir. O que é isso? Caramba! Oxi! É um gato! É um gato? Porra, velho! Deu mesmo esse gato. Eita! Ei! 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 Não! 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 Eita! A cara do gato! Eita! 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 E isso daí galera! Isso daí foi o react de hoje! Espero que tenham gostado! Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal caso você não for inscrito, beleza? É nóis! Tamo junto! Vocês são foda! É nóis! Fui! Tchau! Tchau!